Abertura 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 Aplausos Aplausos O Senhor 13 mil 13 mil 13 mil 13 mil 14 mil 18 mil 13 mil 14 Esse eu quero ver, esse é o piloto. Os outros também tem, mas esse aí é muito bom. É uma oportunidade que são ansiedade do meu amigo. A gente aguarda. 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 Vamos lá. A gente aguarda. O que é isso? A gente aguarda. Diga. Tchau, tchau.